E aí pessoal, tudo bem? Os campos de Fortaleza e Sobral abrem, a partir do dia 16, inscrições para o processo seletivo de cursos técnicos. São 675 vagas para 21 cursos. Leu com atenção o edital e ficou interessado? Então inscreva-se no site qseleção.ifce.edu.br. E por falar em oportunidade, o Campos de Crateus publicou o edital para seleção em licenciatura em música. São 32 vagas para esta, que será a primeira turma do curso. As inscrições estão abertas até o dia 17 e podem ser feitas também no Qseleção. E para encerrar, a gente lembra que as provas de seleção do mestrado em Educação Profissional acontecem no domingo, a partir das 2 da tarde. O curso em rede teve cerca de 31 mil inscritos em todo o país, sendo 2 mil só para o IFCE. Boa sorte aos candidatos! Essas e outras notícias você confere no nosso portal ifce.edu.br e nas nossas redes sociais. A vocês, um ótimo final de semana. Até mais!